E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Respondendo aos Inscritos. Esse quadro é onde a gente sempre responde os comentários que a galera vai deixando aqui, que tem a ver com o desenho realista, que traz algum assunto que seja relevante para a gente abordar, responder e, assim, esclarecer as dúvidas de muita gente que está começando ou outros até que já tem um tempo no desenho, mas sempre tem algumas dúvidas que vão ficando pendentes. Bom, antes de seguir no vídeo aí, deixa eu pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe também o seu comentário que é sempre importante para que esse quadro se renove e permaneça sempre trazendo algum conteúdo relevante e bacana para a gente estar tratando aqui, ok? Bom, hoje eu separei o comentário do Antônio Augusto de Carvalho. E ele diz assim, pergunta inédita agora. Essa eu acho bem interessante, segundo ele. Por que alguns desenhos ficam ótimos de longe, mas bem de perto tem um aspecto um tanto primário ou rústico? Como fazer para o desenho ficar belo bem de perto? Bom, eu não sei se eu vou ter uma resposta muito objetiva acerca dessa pergunta, porque é uma pergunta um tanto quanto relativa, depende do trabalho, depende de qual é essa distância que ele está dizendo, depende de qual é o material que está sendo usado. Eu percebo assim que o carvão, por exemplo, quando a gente faz um sombreado com carvão, se você não esfumar de longe, ele até que fica bonito, mas de perto fica com esse aspecto mais rústico. Então, depende da técnica que vai ser usada. Eu acho que esse lance de perto ou de longe está com o aspecto rústico ou não, diz respeito muito à técnica que está sendo usada e ao material que está sendo usado. Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, meus desenhos eu faço em papéis que são mais lisos, eu não trabalho com papéis muito porosos. Então, isso já ajuda que o aspecto do meu desenho, mesmo de perto, ele fique suave, fique liso, não fique com aquele aspecto rústico, até porque o papel não é rústico e eu também não uso lápis muito macios. E se eu estivesse usando lápis mais macio, acabaria dando um aspecto mais rústico, sim, de perto. De longe, é meio óbvio porque de longe fica mais bonito, porque os detalhes acabam se perdendo e você acaba vendo o desenho mais como um todo, analisando mais o lance de contraste, de brilho, do desenho, aquele aspecto de profundidade e volume que é feito não necessariamente com... que precisa ser feito, melhor dizendo, com precisão no traço, mas ele precisa ser colocado nos lugares certos. Por exemplo, se você pegar um trabalho de pontilismo e você olhar de longe, se esse pontilismo foi bem feito, bem preenchido de pontos, você vai ver de longe, você vai ter um aspecto muito bonito, de realismo até mesmo, você consegue fazer o realismo através do pontilismo. E se você chegar perto, quanto mais perto você vai chegando, mais próximo você vai chegando do desenho, você vai percebendo mais os pontinhos, e aí vai dando uma aparência de pontinhos mesmo, né? Diferente de rústico, no caso do desenho. Então, eu acho que isso tem mais a ver com a técnica e com a forma com que trabalha naquele determinado desenho. Se o artista está mais preocupado em impressionar de longe, não tem problema que o trabalho fique com um aspecto rústico. Porém, se o portfólio dele é para ser apresentado numa pasta, é para olhar mais de perto, ou para, de repente, colocar numa moldura para as pessoas visitarem uma galeria e olhar mais de perto ali o desenho, aí ele tem que trabalhar com uma técnica mais refinada, com papel mais liso, com um trabalho mais esfumado, e aí, ou seja, o próprio trabalho dele já consiste nessa preocupação de que, ao ver de perto, tem que transmitir essa suavidade nos traços do trabalho. Então, eu acho que isso tem mais a ver com o que o artista quer mostrar. Eu já vi trabalhos, assim, de grande dimensão, tipo, sei lá, um metro por... um por um, vai? Para um desenho isso é grande, tá? Para um desenho a lápis. E, quando você olhava de longe, ele tinha um aspecto bem legal, bem realista. E, ao passo que chegava perto, eu via já os traços do lápis, um trabalho mais rústico, o que não quer dizer um tanto primário, tá, Antônio? Eu acho que esse lance de primário acaba com... Como que eu posso dizer? Acaba dando um... intitulando, né? Rotulando demais a técnica que foi usada. Eu acho que não é uma questão de primário ou não. É uma questão, sim, de rústico ou mais suave. Mas aí vai do gosto, né? Do artista e de quem ele quer impressionar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um tipo de desenho que sirva para ver tanto de longe como de perto. Para que de perto os detalhes impressionem ainda mais de longe. Do que de longe, tá? De longe acaba tendo um aspecto mais geral. De perto, um aspecto mais detalhado. E ambos acabam impressionando. Mas isso porque eu busco fazer assim. Mas isso vai de técnica para técnica. Então não tem um certo e errado. Tem uma escolha do artista e do tipo de público que ele quer agradar ou o tipo de trabalho que ele quer mostrar para que possa impressionar. Ok? Fica assim. Não sei se ficou meio redundante o assunto, mas é isso, é a minha percepção. Ok? Um grande abraço. Deixe seus comentários aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.